com vocês hoje. Maravilha, professor, maravilha. Deixa eu só esperar aqui, deixa eu dar um refresh aqui na minha página do YouTube para ver se está tudo certinho, porque acho que ainda não plugou lá. Ok, ok. Opa, funcionando normal, funcionando normal. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma semana de webinars, de conteúdo, de temas relevantes para a formação aqui universitária e formação de um cidadão melhor para a nossa sociedade. O tema desse nosso 45º webinar é sobre a indústria, indústria 4.0. E a gente tem aqui como convidado o professor Vitor Gonçalves, o professor Vitor, que é nosso professor aqui da Cândido também, ele que é doutor em engenharia nuclear, conhece tudo e mais um pouco de tecnologia e é pesquisador na área de educação, focando em utilizações de novas tecnologias na educação. O professor Vitor veio falar um pouquinho para a gente dessa revolução tecnológica com foco na indústria, correto, Vitor? Isso, Marcos, exatamente. É um prazer enorme estar aqui. Vou contar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre as tecnologias e sobre as principais aplicações na indústria. Essa foi, na verdade, uma pegada da minhas linhas de pesquisa ao longo dos últimos anos. Comecei na indústria, depois comecei a perceber que era importante trazer isso para a educação também. Afinal de contas, começa na educação para nós construirmos essas competências e habilidades para novos cidadãos, cidadãos sim, que estão aí no mercado de trabalho. Muito bacana, muito bacana, Vitor. Bom, eu já dei umas piadas aqui na apresentação que o Vitor vai fazer aqui para vocês. Tem muita coisa bacana, muito exemplo prático, que é a cara aqui do professor, professor Vitor, né? Ele que é um professor aí muito dinâmico, que sempre faz muita experimentação nas aulas, né, Vitor? Você é um engenheiro aí, engenheiro raiz, digamos assim, um professor da área de engenharia que gosta de botar a mão na massa e botar o pessoal para imaginar e para pensar junto com você. Então, a gente vai fazendo o seguinte. Vitor, palavra toda sua. Você pode subir aí a sua apresentação. Eu fico aqui no YouTube mediando. E aí, no final, eu volto e trago as perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo, tudo bem? Legal, perfeitamente, Marcos. Excelente palestra. Obrigado. Vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Compartilhar junto com o áudio. E aí, vou trazer um pouquinho da apresentação que eu trouxe, que eu montei aí. Trouxe algumas características mais práticas, como o Marcos mesmo já mencionou. Além de ser professor, sou empreendedor, já há algum tempo que eu empreendo nessa área. E aí, já estou na segunda startup. A primeira não deu certo, a segunda melhorou. Agora, já estou na uma segunda, já meio pivotando para um outro campo de aplicação mais específico dentro da área de indústria 4.0. E isso me trouxe algumas experiências práticas que eu vou trazer aqui hoje. Já deixando aí, meu nome é Victor Gonçalves. Tem o meu Instagram aí, FreitasVGG. Se vocês quiserem mais um contato, conhecer um pouquinho mais dos meus afazeres, podem entrar em contato aí. Bom, e a gente vai falar sobre a indústria 4.0. Na verdade, essa nova revolução que surgiu aí em 2012, né? Mas antes de falar de indústria 4.0, a gente tem que ver um pouquinho sobre as outras revoluções industriais. Então, o nosso plano de hoje é eu fazer uma pequena introdução acerca de inovação. Depois eu vou falar sobre algumas características básicas das três revoluções industriais, né? Anteriores a essa nova revolução. E aí, o principal foco é mostrar algumas aplicações, tá? Bom, já começando, falando um pouco sobre inovação, né? Eu trouxe o fundador, o Cláudio, fundador do Fórum Econômico Mundial, né? E que disse que a quarta revolução, ela vai mudar essencialmente a forma que o humano experimenta o mundo, né? E as relações humanas. Então, na verdade, isso começou em 2012, essa ideia de revolução industrial 4.0, mas as tecnologias já são anteriores a 2012. Em 2012, o termo foi aberto por um grupo de pesquisadores na Alemanha, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, e aí, legal, mas o que significa isso, Vitor? O que significa revolução? O que significa esse termo do Fórum 4.0? Antes da gente pensar em Fórum 4.0, a gente tinha que pensar no que já existia antes. Nós já tínhamos, e aí eu coloquei aqui um sistema industrial bem comum, você tem hoje um sistema, antes da revolução industrial 4.0, nós já tínhamos todo um mecanismo de produção com monitoramento de performance, controle de qualidade, uma cadeia de suprimentos, e uma tecnologia legal de produção e operação. E aí você me pergunta, Ueli, a gente já não estava vendo uma revolução? Talvez estivesse, mas isso não tinha sido mais bem caracterizado. Bom, e aí passando, então está essa cadeia aqui que eu coloquei, só que isso a gente já faz muito tempo, a gente já faz bem, a gente senta nas mesas, discute, e aí define soluções, define indicadores de performance, e a gente consegue produzir muito bem. Só que existe um problema, isso foi começando lá no fórum, em 2012, na Alemanha, e foi discutido muito isso, para se trazer a indústria 4.0, e quais eram os principais problemas das empresas, o que as empresas tinham problema em tratar. E vocês aí, vocês têm uma ideia? Pensa um minutinho, tenta olhar para a sua empresa, a empresa do seu pai, a empresa do seu amigo, o que ela tem problema, o que você não consegue fazer dentro da empresa? Então, a gente começou a perceber, lá na Ares também, Ares VR, o nome da minha startup, e a gente começou a visitar muitas empresas, como a Vale, Petrobras, e a gente começou a perceber, que as empresas têm um grande problema, quando vão tratar com disrupção. Sim, com tecnologia disruptiva, quando algo foge muito do seu processo, e aí cuidado, que eu não estou falando de inovação, existe uma diferença entre inovação e disrupção. Inovação é um processo, um processo testado, que cada vez melhora a sua produção, ou então a performance da sua empresa. E esse processo, esse processo inovador, é isso que realmente coloca a empresa de ponta. A disrupção, não. A disrupção é diferente. É algo que talvez não tenha sido testado. É algo que você não tem como predizer, quais são os resultados. E eles podem ser muito bons, ou eles podem ser um desastre. E trabalhar com disrupção é muito complicado. trouxe aqui para vocês alguma das empresas disrupitivas. E aí eu vou dar um exemplo. Aqui, é engraçado, que eu sempre coloco esse slide aqui, eu esqueço de colocar, quase se deram errado. Porque aqui nós temos o Uber, que deu muito certo. Foi uma tecnologia totalmente disrupitiva. Mas poderia ter dado muito errado. A gente hoje poderia não ter o Uber. Mas deu muito certo. Mas foi uma tecnologia totalmente disrupitiva. ou seja, você usar o carro, os carros dos clientes, e na verdade, os motoristas, os condutores, utilizar os seus carros próprios, como se fosse um meio de locomoção, pago, como se fosse um táxi, mas não era bem um táxi. E a Uber ganhar com isso, só mediando através de uma plataforma. Mesma coisa do Airbnb. Então, algumas aqui que vocês já conhecem, Netflix. Netflix começou sem nenhuma produção. simplesmente utilizando produções de terceiros. Hoje a Netflix tem, sim, um cenário de produção própria. Mas todas elas simplesmente inovaram tanto a ponto de fazer uma disruptura nesse mercado. E isso aí poderia ter dado muito certo. E como algumas, para algumas deu muito certo. Bom, e aí eu trouxe aqui alguns valores de mercado para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a Google foi uma empresa também disruptiva, que trouxe uma inovação, além de inovação, trouxe realmente movimentos disruptivos nos seus processos. E eu trouxe o valor de mercado da Google. Isso aí eu peguei uma data antiga, a gente poderia atualizar hoje, mas só para a gente ver numa janela de tempo, em 2017 lá, a Google valia 848 bi, enquanto a Petrobras, 75 bi. E aí você olha assim, ué, mas a Petrobras tem campos de petróleo, tem plataformas imobilizadas, infraestrutura pessoal. E a Google? A Google tem sim alguns prédios, mas a Google não tem campos de petróleo, a Google não tem... A parte do mobilizado, da infraestrutura da Google, é muito pequena para ela valer isso tudo. E por que ela vale isso tudo? Alguém tem uma ideia? Porque o mundo mudou. E hoje, qual é o novo ouro, qual é o novo petróleo para o mundo? A gente vai responder já já. Mas e aí? O Facebook trouxe aí uma outra matéria, um pouco mais antigo, um pouco mais antigo, mas foi só para a gente ver a história disso. Facebook valia lá, já valeu 22 bi, WhatsApp chegou a alcançar um bilhão de usuários, WhatsApp comprado, esses aplicativos, e essas redes sociais, agora vocês estão surgindo, agora surgiu a TikTok, daqui a pouco vai estar sendo vendida por bilhões. E por que essas tecnologias, porque essas redes sociais, e são só um exemplo, são só alguns exemplos, por que não é que elas valem tanto? Então, porque agora o novo óleo do mundo são os dados. Os dados, eles valem muito para as empresas. Imagina uma empresa, como a Google, que conhece o perfil, exato dos seus bilhões de usuários. Imagina a Google, algum anunciante, poder, oferecer seus produtos, exatamente para o cliente certo, para o cliente que ela tem, para o cliente que ela, que compraria. Por exemplo, hoje vocês, é comum, vocês falam assim, olha, eu gostaria de comprar, uma televisão. No momento seguinte, lá no Instagram, no Facebook, vai estar pipocando anúncios de televisores. Por quê? Porque esses aplicativos, inclusive o Zuckerberg, ele atestou isso, lá no Congresso americano, ele foi obrigado a reconhecer isso, que esses aplicativos, eles monitoram a sua imagem, a sua fala, mesmo com os aplicativos, com o celular, em modo stand-by, ou seja, com a tela apagada, você não esteja executando o aplicativo em primeiro plano, ele funciona em segundo plano, e vai capturando esses dados. Então, e isso é ouro, isso é ouro para o mundo. Eu trouxe aqui, essa mudança em números, em 1917, por exemplo, eu vou pegar as últimas décadas, por exemplo, em 67, as maiores empresas lá, as cinco grandes, as cinco big, as cinco maiores, IBM, a Telegraph, American Telegraph, Kodak, olha aí, terceiro lugar, Kodak, vocês imaginavam hoje, a Kodak, General Motors, ou seja, empresas, Texaco, General Electric, empresas muito, que tinham boa parte do seu capital, investidos em maquinários. E aí hoje, 2017, 2018, 2019, tem um livro que fala isso, sobre as cinco grandes, mas está lá a Apple, o grupo da Google Alphabet, Microsoft, Amazon, crescendo muito, e o Facebook. Qual é a diferença? Perceba, hoje, essas empresas são basicamente da tecnologia, e o seu maior patrimônio são os clientes. Por isso que não é de se admirar que, que hoje em dia, eu poderia trazer para vocês, que o futuro é, realmente, o futuro vai pertencer a essas empresas. Trouxe aqui uma discussão, foi em 2018 essa discussão, mas ainda existe essa discussão, hoje ela está um pouco mais acalorada, mas eu trouxe uma que saiu aqui, muito na mídia, que foi o grupo dos maiores, 20 maiores bancos, se reuniram para discutir, vários bancos, se reuniram, não só os 20 maiores, mas vários bancos se reuniram para discutir o avanço das moedas virtuais, do Bitcoin, da criptomoeda. Por quê? Imagina hoje você, imagina você, o Google, abre um banco virtual, você poder transferir todo o seu dinheiro para o Google, numa moeda, uma moeda lá do Google, o Google chama, cria uma moeda virtual, e você poder transferir o seu dinheiro do Banco do Brasil, do Bradesco, para o Google. Você não faria isso? A credibilidade dessas empresas, Google, Microsoft, Amazon, ela é tão grande, da Apple, a credibilidade é tão grande, que os bancos discutiram isso. Se eles entrarem e permearem esse lado do mercado financeiro, possibilitando, se transformar em bancos mesmo, comerciais, os outros bancos vão quebrar, é simples. O Itaú vai quebrar, o Santander vai quebrar. Então, esses bancos estão se reunindo para tentar, imaginar e pensar em ações, para que isso não ocorra. Então, o Eric Smith, é um diretor executivo da Google, ele tem vários projetos, e ele disse, olha, a internet vai desaparecer. Eu disse, como assim? Porque a sua internet vai desaparecer, ela vai acabar? Não, ela vai desaparecer, você não vai mais perceber, internet não vai ser mais um problema. Hoje nós estamos, eu estou aqui com o meu telefone, às vezes nós estamos preocupados, com a quantidade de dados, que tem no teu pacote, se você não vai extrapolar, isso vai acabar. Por quê? Porque essas cinco maiores empresas do mundo, elas precisam de você conectado, para elas poderem atuar, para elas venderem seus serviços, seus pacotes. Então, não é de se espantar, porque daqui a pouco isso vai ser gratuito. inclusive já existem vários projetos, a Google já lançou satélite, que está sobrevoando principalmente a África, o continente africano em geral, porque lá não existem tantos provedores, então eles gostariam de levar a internet gratuita para a África. E aí vocês dizem, ah não, mas a Google, ela é boazinha, ela quer ajudar. Não só isso, mas por quê? Porque para você acessar os documentos, acessar o tudo da Google, você precisa estar na internet. Então, fiquem atentos, que daqui a pouco isso vai acabar. E aí a gente tem que falar um pouco, sobre agora, entrar mais nas tecnologias, dessa indústria 4.0, mas antes a gente precisa ver, que foram, na verdade, quatro grandes revoluções, uma lá um pouco antes do século XIX, 1780, aí nós tivemos a primeira revolução industrial, que foi como nós tivemos, na verdade, o início da força da máquina a vapor, e nós tivemos os primeiros teares mecânicos, em 1780, por aí, e nós depois tivemos uma segunda revolução industrial. Engraçado que, como muitos aí falam, a revolução industrial, como se tivesse ocorrido uma revolução. Mas, quando eles estão falando sobre a revolução industrial, é sobre essa segunda, tá, pessoal, que é o modelo fordista. Ela começou em 1870, na verdade, ela começou numa fazenda, né, de suínos, onde o produtor lá, rural, pensou em colocar, né, umas teiras, para alinhar, enfim, a carne e tudo mais, e só que depois, o Henry Ford leva isso em 1920, aí começa o modelo fordista, baseado nessa produção em escala. Então, essa foi o que eles chamam de a revolução industrial, mas nós sabemos que existem outras. Bom, a terceira revolução já foi final da década de 60, em 1969, com, né, realmente a entrada dos computadores na indústria. E aí eu digo computadores ainda um pouco mais arcaicos, seriam os chamados computador lógico programados, seriam pequenas caixinhas de computadores lógicos, mas isso já melhorou muito, né, a produção. E, por fim, o que seria agora essa quarta revolução? Começa agora, em 1912, né, nessa conversa na Alemanha, onde alguns pesquisadores propõem ao governo alemão, como se fosse aqui o Ministério de Ciência e Tecnologia, propõe esses nove segmentos que comporiam essa nova revolução. E aí, quais são esses segmentos? Eu ia fazer uma pergunta, ia fazer uma dinâmica com vocês, no Mentimeter, mas o tempo está corrido, e aí eu vou deixar para a gente fazer, de repente, num segundo encontro, a gente já comecei, comecei com o Marcos agora, com o Mas, e aí a gente deve pensar num segundo encontro mais aprofundado em algumas tecnologias, mais da minha área de experiência, da área da arte, da empresa, e aí a gente faz uma dinâmica, algumas coisas mais diferentes, de repente, até uma prática, em tempo real aqui, eu mostro como se a gente elabora, né, alguma coisa, cria algo. Bom, e são basicamente essas nove, esses nove segmentos que foram traçados. Perceba, isso aí foi a proposta, tá, dos primeiros pesquisadores, hoje em dia, alguns pesquisadores tentam inserir uma nova tecnologia, eu ainda defendo esses novos segmentos, né, porque eu acho que daqui a pouco as coisas se perdem, então, eu ainda sempre, quando eu falo, ah, professor, mas eu ouvi em algum lugar que existe um outro segmento, que agora são dez segmentos, sim, existem outros estudos que se inserem, mas eu sigo nesses novos para a gente manter, né, os primórdios aí, claro, se depois, né, as coisas começarem a se desenvolver mais, tá, e a gente, a ideia agora é nós olharmos um pouquinho de cada um, vai dar para fazer muito breve, né, nós temos aí cerca de 20 minutos, né, de apresentação, a gente vai ter mais uns 20 a 25, e a gente vai olhar alguns, e eu vou olhar alguns mais específicos, alguns eu vou passar mais rápido, agora, os da empresa Ares, eu vou trazer algumas experiências, então, primeiro, eu vou falar de Big Data, o que seria Big Data, né, Big Data, eu aí, eu coloquei um videozinho aqui, no canal Nerdologia, que na verdade, eles colocam, tem um exemplinho, mas depois eu vou pegar um exemplinho em educação, mas esse exemplinho aqui é fantástico, ó, vou explicar qual é o contexto desse exemplo, olha só, nós construímos aí uma praça, né, ligando alguns prédios e tudo mais, e nós queremos entender como nós deveríamos traçar, tá, um caminho para os seres humanos atravessarem essa, essa praça, como é que a gente pode fazer isso? Big Data explica isso, né, eu chamo de Big Data, Big Data, em inglês, mas a gente, aportuguesando, aí fica Big Data, então, me permitam aí, né, esse vício de linguagem. bom, e aí seria esse exemplinho, 15 segundinhos, um minutinho, vamos dar uma olhada? ... caminho que elas mais usam. Para isso, pode estudar quais são os prédios mais importantes ao redor da praça, onde as pessoas descem do ônibus, onde tem comércio. Sabendo disso, você traça os trajetos que imagina que serão mais usados e concreta eles. Muito provavelmente, depois de algum tempo, alguém vai desviar pela grama e deixar marcas de um caminho mais curto que as pessoas fazem para cortar, chamado de caminho do desejo ou caminho da vontade. Outra forma de resolver seria não construir nada na praça em um primeiro momento, só o gramado, e deixar as pessoas passarem naturalmente por alguns meses. Depois de um tempo, basta ver quais são as partes mais marcadas na grama para se ter uma boa medida do que as pessoas preferem fazer, o que você está fazendo é coletar dados, usar as marcas registradas pela grama para aprender e predizer por onde as pessoas passarão mais. Esse é o melhor caminho para se cimentar, mas temos como saber onde cada um vai. Então, olha que fantástico, como é que a gente pode usar isso, essa nova tecnologia. Então, eu sempre me lembro disso, eu penso no caminho Niermaier, que tem em Niterói, no Rio de Janeiro. Em Niterói é assim, o caminho Niermaier ele é todo sinuoso, ninguém usa o caminho Niermaier, porque ele aumenta muito o trajeto, então as pessoas acabam cruzando o caminho Niermaier. Foi algo pensado e projetado, mas que não necessariamente atendeu aos anseios e às vontades da sociedade. Isso é muito importante. Tem um outro exemplinho aqui que ele fala sobre isso, vocês devem estar acostumados, isso acontece com vocês no Google. Pense nesse exemplo aqui. Você já usou a função autocompletar do Google? Você já viu como funciona uma das estratégias de coleta e análise de dados? Por mais que ele não possa prever exatamente o que você vai escrever, o Google usa automaticamente os termos de busca para aprender o que as pessoas estão mais interessadas em saber. Por isso... Então, olha que fantástico, quando você começa a escrever no Google, porque eu, ele automaticamente olha a base de dados, entende que quando as pessoas começam a digitar porquê eu, normalmente elas concluem com porquê eu existo, porquê eu te amo, porquê eu senhor. Então, eles tentam, eles oferecem uma complementação para te ajudar. Engraçado que alguns bancos de dados da Google já anteciparam, identificaram doenças antes da rede de saúde local. Por exemplo, Ilha Grande, as pessoas começam a digitar febre, tosse. Às vezes, o Google já identificou que alguma pandemia vai surgir lá, ou alguma epidemia. Por quê? Não, pandemia não, perdão, mas epidemia. Por quê? Porque as pessoas estão digitando ali, na verdade, já alguns sintomas das doenças locais. Então, assim, são coisas fantásticas, tá? E aí, onde é que a gente pode aplicar isso? Que a gente vai ver muito rápido... Acaba sendo um reflexo. Muito... Brevemente, isso vai acontecer. Eu trouxe aqui, imagina vocês hoje, vocês estão me assistindo aqui em tempo real. E aí, eu tivesse um sistema que monitorasse o rostinho de vocês. Em tempo real, eu tivesse um feedback de como vocês estão se sentindo, tá? Ou então, melhor, olha, no momento em que vocês abrem o conteúdo do Ava de vocês, eu pudesse... Nós tivéssemos um sistema usando a câmera de vocês, que é o Facebook, o WhatsApp, todos eles fazem isso, tá? Então, o nosso sistema olharia um pouco do rosto de vocês e analisaria em tempo real a sua sensação ao olhar o material no Ava e a gente identificar se você está satisfeito ou não está satisfeito com o material. Nós poderíamos, inclusive, avaliar cada material com base nas suas sensações. Olha que fantástico! Ou então, numa sala de aula. Imagina, eu estou lá dando aula para os meus alunos, tem um sistema ali em tempo real olhando o rosto de cada um. E aí, isso... Eu vou ganhando um feedback no meu celular, dizendo, olha, sua aula está chata, sua aula está legal, com base no rosto, que é... Essa empresa, Emotions Research Lab, é uma empresa dessa área e ela faz isso. Ela analisa o rosto em tempo real, né? Para dar uma sensação, um feedback, né? Para as empresas. Do you like the yogurt? E aqui ele pergunta se a pessoa gostou de yogurt e ela fala que sim. Sim, sim. E ao mesmo tempo, eu vou dar um pause aqui, ó. No lado, você tem Neutral, 95%. Rap, 0,53%. Surpresa, surpresa, 2%. Com raiva aqui, Angry, 0,29%. Então, isso vai mudando em tempo real, tá? Você vai analisando. Como você descreve o sabor? Então, é isso que nós poderíamos fazer em tempo real, que o rap já aumentou. Então, fazer com base no que você, aluno, está vendo. A minha palestra, ou então, por exemplo, o conteúdo do Ava. Isso é Big Data. Não é Big Data, é Big Data, né? Vamos deixar o Big Data. Bom, é uma das tecnologias, então, imagina a gente predizer um sistema, uma outra, eu armadizinar o sistema dos nossos alunos, a gente está caminhando para isso. A Cândido está super engajada, né? Existe uma equipe lá chamada multidisciplinar, uma equipe do qual eu me orgulho muito em fazer parte, que está sempre repensando em novas tecnologias, e eu faço parte disso. Imagine hoje eu pegar um sistema, coletar os dados de vocês, notas de prova, frequência, exercícios, as dúvidas que vocês têm, juntar isso com, isso seria o conteúdo, aí eu junto isso com a forma, o seu estilo de aprendizagem, os melhores horários, que você gosta de estudar, tudo entendendo, né? Com base nos seus dados, sistema, e aí eu abri um sistema de recomendação, que quando você entrasse lá no sistema acadêmico, ou no ambiente virtual, eu te recomendasse, olha, a videoaula sobre os juros compostos, aí eu peguei o exemplo de matemática financeira do nosso amigo, querido Marcos, olha, você precisa estudar juros compostos, né? E aí eu recomendo uma aula, por quê? Uma videoaula, porque você aprende melhor com vídeo, e eu vi lá nas suas notas que você não foi bem em juros compostos, legal? Isso é o futuro, isso é fazer análise de dados, é big data, tá? Bom, vamos dar uma sequência, né? Nós estamos com 25 minutos, alguns eu vou passar mais rapidamente como computação em nuvens, vocês já estão acostumados a ter os drivers virtuais, só queria frisar uma coisa, computação em nuvem não é só armazenamento, é tudo, eu, por exemplo, eu lá na Amazon, na Microsoft, eu tenho um computador lá virtual, eu, Victor, né? Aquilo é um computador que é o seguinte, meu computador aqui é potente, mas eu tenho lá muito potente, e se eu precisar fazer um cálculo muito complexo, eu me conecto àquele computador, é uma máquina virtual, eu jogo meus processos, eu rodo lá um software, eu computo com, com memórias de 32 gigas, com HD Octa, enfim, N cores, né? E aí depende do valor que eu pago, eu computo lá e pego os resultados, então assim, usar, né? Essas máquinas, o Office 365, você paga o Office, você vai para a escola, para a faculdade, você vai na casa dos seus, né? Dos seus parentes, você tem acesso ao Office, então, esse serviço nas nuvens, não só, não é só armazenamento, cuidado, tá pessoal? Isso são os maiores erros que eu vejo, e na verdade, armazenamento hoje é uma parte, mas até pequena, tá bom? Existem as licenças flutuantes, computadores, as farms, que a gente chama, as farms, as fazendas de computadores, para você utilizar. Bom, realidade aumentada, nessa aí, eu vou falar um pouquinho mais, algumas experiências, e aí vou trazer até uma experiência, na verdade, nada mais é que nós misturarmos, a realidade, objetos virtuais, com objetos reais, então, quando a gente mistura, a gente aumenta a realidade, na verdade, esse termo já foi, hoje em dia, a gente chama de realidade mista, eu estou usando realidade aumentada, porque está lá na indústria, então, a gente ainda acha mais conteúdo na internet, mas, o nome legal seria realidade mista, tudo bem, pessoal? Marcos, estou indo muito rápido, o que você está achando? Dá um feedbackzinho aí. O Vitor está ótimo aqui, aqui no YouTube o pessoal está gostando, mas acho que daqui a pouquinho vale a pena, Vitor, parar e a gente debater aí alguns temas, mas bem bacana, bem bacana do jeito que está indo aí, e sobre o Google, você falou de identificar doenças aí, eu tenho uma provocação depois. Ah, tem? Então, se quiser, a gente não precisa esperar até o final, né, Marcos? A hora que você quiser me parar, e se você achar uma pergunta muito relevante, você que está acompanhando lá, mediando no YouTube, pode parar e a gente troca uma ideia, bate um papo, tá bom? Bom, então, pela sequência aí, tá, eu trouxe as aplicações mais comuns, aí, eu trouxe na indústria, na construção, né, utilizando o HoloLens. Eu vou explicar, na verdade, porque está em inglês, basicamente é você usar um óculos, e você conseguir projetar, sobre o ambiente real, algumas informações virtuais, como aí vocês estão vendo. Você está projetando, né, tubulações, por exemplo, de, de, encanamentos, e você está vendo, de repente, a planta baixa, tudo isso no óculos, né, você vê o virtual e o real ao mesmo tempo. Muito interessante isso aí, na indústria, é muito importante, porque às vezes você chega no chão de fábrica, eu que estive no chão de fábrica, você ficar pegando o celular, computador, tudo para ter acesso a dados, né, e é muito lento, é muito lento, às vezes não é tão funcional, e aí você tem aí um óculos, né, que vai te possibilitar isso, tá? E essa é uma ideia, vou mudar aqui para a gente ver uma outra ideia, muito interessante, né, é na cirurgia, os médicos, ao fazerem uma cirurgia, precisam, eu abaixei um pouco o volume, para poder explicar, precisam de dados o tempo inteiro do paciente, né, e aí você poder acessar esses dados também, esse HoloLens foi uma grande promessa da Microsoft, e agora eles se uniram a Philips, que tem muitos equipamentos para a medicina, né, para poderem fazer essa junção, né, a junção dos dados em tempo real sobre um ambiente cirúrgico, sobre uma máquina qualquer. Interessante demais, só que aí eu comecei a perceber que era muito importante que nós levássemos isso para a educação, como é que a gente vai formar hoje engenheiros, ou então profissionais de uma forma geral, né, porque a indústria não vem só para a área de tecnologia, como engenharia, ela está em todas as áreas, eu vejo essas tecnologias hoje como o office, há 30 anos, o computador há 20 anos atrás, né, há 20 anos atrás, né, nossos pais, nossos avós, conseguiam trabalhar no departamento, por exemplo, de contabilidade, sem um computador. Hoje, a gente consegue imaginar um departamento de RH, de contabilidade, um departamento de projetos sem computador, é inviável. Então, são essas tecnologias. Então, a gente precisa trazê-las para a educação, para que nós possamos, sim, criar essas competências e habilidades. Então, fica a dica, a realidade aumentada, ela está crescendo muito, tá, e eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar. Tá, ok? Bom, e aí, eu vou trazer um pouquinho agora da minha experiência, em termos, eu vou juntar dois, que são simulações e sistemas de integração. Lá na empresa, a Ares fez um projeto para a Vale, né, antes de falar do projeto da Vale, eu falando em simulação, eu queria trazer essa, essa, né, fazer, na verdade, uma brincadeira e fazer, imagina vocês aqui, né, eu coloquei um texto, imagina um campus virtual, ou um campus virtual. Esse campus virtual teria as mesmas instalações que as reais, ou seja, a modelagem, né, e você teria acesso pelo Lava, tá, você encontraria os amigos virtuais por esse campus, tá, e esses amigos que você já conhece, né, você entraria nessa sala virtual, virtual com eles, encontra aí o professor, vai ter um momento que você vai ter que correr, atravessar o campus virtual, e você vai se atrasar também virtualmente. Mas, isso é o futuro, tá, é, no futuro, nós vamos, vocês vão acessar uma candida virtual, tenho certeza, né, vocês vão passar pelo campus, eu trouxe aqui o The Sims, o Vida de Universitário, mas, eu vejo que é exatamente isso, é só para brincar um pouquinho, né, mas, isso vai acontecer, vocês vão ter esse campus virtual, da Cândido, vocês vão atravessar esse campus, isso já é uma realidade, algumas faculdades, né, por exemplo, da Inglaterra, você tem esse campus, você tem, e aí você modela as salas, tudo direitinho, você tem o café, as pessoas passam por esse campo virtual, encontram os amigos virtualmente, discutem projetos, fazem trabalhos em grupos, vão nos laboratórios virtuais, né, os laboratórios, por exemplo, de engenharia, laboratórios de física, de química, virtuais, mas todos andando pelo ambiente virtual, tendo um avatar, então, isso vai acontecer, então, isso vai acontecer na educação, e esse projeto é um projeto muito legal, quem sabe a gente não pode começar a pensar nisso, né, Marcos, para a Cândido, um projeto desse, para acolher melhor os calouros, conhecerem a faculdade de forma virtual, mas esse é o futuro, tá, é, alguma dúvida aí, alguém quer falar alguma coisa, Marcos? Ô, Vitor, Oi? É, é bem bacana aí essa ideia, né, a gente já tinha conversado, já vem conversando sobre esse tema aí, acho que, mais, acho que é um ano aí, pelo menos, né, essa questão de gerar engajamento, de dar mais, é, afetividade até mesmo, essa questão de você ter um avatar aí, isso aí é um negócio, isso, é, que é bem bacana, bem bacana, quer abrir para perguntas já, Vitor, você quer demonstrar mais um pouquinho alguma coisa? Eu acho que podemos abrir um pouquinho, você já quer abrir para acabar, ou você quer, quer abrir para depois acabar, então, deixa eu só correr mais nos temas, mais para fechar, e a gente abre direto para o debate? Pode ser? Maravilha, Vitor, maravilha, olha, pessoal aí do YouTube, vão colocando novas perguntas aí, que daqui a pouquinho a gente abre, é, e aí o Vitor, ele vai debater aí esses temas com a gente, tá bom? Tá bom, bota aí pessoal as perguntas, eu só vou terminar os segmentos, então essa é uma ideia boa, que a gente já conversado com o Mas, é uma ideia muito legal, é, trouxe aqui um, um outro projeto que a empresa fez, foi exatamente isso, que é que a Ares VR fez lá para a Vale, né, nós fizemos um ambiente de uma mina, foi a mina de Brukutu, né, e no final das contas, o que que você tem, eu tenho um videozinho aqui, né, é curto, rapidinho, menos de um minuto, um minuto e meio, tá, você chega de helicóptero na mina, a mina é toda virtual, nós representamos essa mina, modelamos essa mina, né, toda baseada, né, nos dados reais, né, o que que nós recebemos na Vale, nós recebemos um, um ponto DAT, uma, uma Excel, um banco de dados, só que com 40 gigas, né, recebemos um HDzinho, e a gente com base nesses dados, a gente modelou toda a mina, porque nós tínhamos posições, né, é, os tamanhos, né, um mapinha, nós pegamos imagem de satélite, fizemos tudo isso aí pra Vale, então você podia colocar o óculos de RV, vou passar um pouquinho mais rápido no final, e você passar, navegar virtualmente pela mina, esse aqui é um dos meus sócios, o carro está olhando a mina aí, de dentro do avião, que vocês podem ver na tela ali, tá, e lá dentro, o que ele está vendo é isso aí, e aí você pode ir, por exemplo, para debaixo da terra, é coisa que você não pode fazer no ambiente real, no ambiente virtual, você pode ir debaixo da tela, e ver minério, por exemplo, aí estão os furos de sondagem aí, e os litotipos aí de minério que tem, né, assim, você teria, como predizer, planejar, por exemplo, uma extração de minério, então foi um, foi uma integração de sistemas, ao mesmo tempo, além da integração, essa simulação, bom, só para terminar, robótica, vocês já ouviram falar, só que a robótica está em outro nível, eu quero botar um, uma brincadeira aqui, que é só uma, uma sátira, só para a gente contextualizar a robótica, e aí tem um filme, Tempos Modernos, do Chaplin, tá, essa era a produção, no modelo Ford, e aí, recomendo vocês, a verem esse filme, Tempos Modernos, e é uma grande sátira, do Chaplin, a esse modelo Ford, vista onde você via o, né, o colaborador como uma máquina, e hoje, como é que nós estamos, né, na verdade, hoje, a fábrica, a linha, por exemplo, robotizada da BMW, é quase que uma orquestra, tá, é uma quase que uma orquestra, toda bem alinhada, só com robôs, e um homem, não nasceu para trabalhos repetitivos, tá, um homem não nasceu para isso, a partir do momento que o homem faz trabalhos muito repetitivos, ele tem várias lesões, ele começa a ter lesões, começa a ficar mal fisicamente, o homem foi feito para pensar, então, é, alguns podem perguntar para mim, nesse momento, mas professor, os robôs vão retirar empregos e tal, bom, posso garantir para vocês, que sim, os robôs, eles, na verdade, eles vão realocar os seres humanos, eles vão acabar com algumas funções, essas funções repetitivas, elas vão passar mais para a máquina, e aí, eu gosto até de deixar, deixar uma, aqui, um pensamento da Luciana Sodré, uma colega, que diz que, quando um robô toma um lugar de um ser humano, não é porque ele está se tornando humano, né, e sim, porque esse humano, ele estava fazendo o papel de um robô, tá, então, pensem nisso, porque a gente, eu acho que o lugar do ser humano, eles não vão ser trocados, agora, aquela função sim, repetitiva, pode ser que seja, tá, bom, já terminando minha fala, internet das coisas, é essa conexão, eu não vou passar o vídeo, mas é a conexão, entre fábrica e tudo mais, tá, a conexão, que nós temos, desde, é, a sua geladeira, até o supermercado, então, IoT, a internet das coisas físicas, manufatura aditiva, que seriam impressões 3D, isso aí todo mundo sabe, são as famosas impressões, só que a gente está em outro nível, nós já estamos conseguindo, imprimir, por exemplo, para isso, órgãos humanos, então, esse vídeo está disponível, eu deixei para lá, por enquanto, né, e cibersegurança, para terminar, que é realmente, a gente fazendo tudo isso, hoje, nossa vida está conectada na internet, então, nós precisamos ter segurança, né, com os nossos dados, a gente está fazendo, hoje, uma videoconferência, que é aberta, mas imagina que não fosse, será que isso não pode vazar, e outra pessoa assistir, né, porque minha câmera está aqui, vocês estão me vendo, então, será que outra pessoa, não tem acesso a isso, então, o que é muito importante, é, só para terminar, com uma fala, do Chris Anderson, é, é, o autor do Calda Long, ele disse o seguinte, nós não vivemos, numa era de mudanças, nós vivemos, uma mudança de era, tá, e uma outra coisa, que eu gostaria de falar, é que, a gente não precisa mudar, a nossa cultura, tá, nós temos que ter, uma cultura de mudança, tá, mudar a nossa cultura, a nossa cultura, continua sendo a mesma, mas nós precisamos ter, uma cultura de mudança, o tempo todo, está se perguntando, se o que nós estamos fazendo, é o melhor, se o que a faculdade, está propiciando, aos nossos alunos, é o que existe, de mais inovador, tá, e quem trabalha, com tecnologia, eu não posso deixar, de enviar essa mensagem, é, é, como saltar para um abismo, hoje vocês estão se formando, estão se perguntando, alguns estão se formando, já se formaram, alguns ainda vão entrar na faculdade, estão se perguntando, mas e aí, será que eu estou no caminho certo, será que, isso, é, é o que eu quero para a minha vida, eu estou fazendo engenharia, de repente, era para estar fazendo direito, eu estou fazendo direito, era para estar fazendo engenharia, então, a vida é um abismo, a gente salta, e vai construindo nossas asas, durante a queda, e sempre faça o seu melhor, construa uma boa asa, você vai, você vai voar, em algum momento, tenha certeza disso, tá bom galera, então é isso que eu tinha para falar para vocês, deixo meus contatos aqui, victor.freitas.com campos, tá, tem o meu Instagram também, arroba freitas vgg, quem quiser, me seguir lá, manda, manda mensagem, a gente continua esse papo, tudo bem, Maza? Muito bom, Victor, muito bacana, a gente tem que marcar logo essa segunda parte aí, para você vir fazer, algumas interações aí, com os nossos alunos, você gosta bastante, tem bastante experiência nisso, mas vamos lá, temos algumas perguntas aqui no YouTube, mas antes, Victor, eu queria pegar aí um, pegar um gancho aí, no que você colocou, aquela frase que o, quando um robô substitui o ser humano, ele não está se tornando um homem, humano, né, na verdade, era um homem que estava se tornando um robô, eu concordo, eu concordo em gênero, número e grau, você de fato, o robô, a tecnologia, ela não tira emprego, porque ela tira de um lado, e ela gera no outro, o problema é que, muitas vezes, a gente não tem, a resiliência, é, se a gente pode colocar, dessa maneira, ou até mesmo oportunidade, ou até mesmo tempo, para fazer essa troca, para fazer essa mudança. Verdade. Então, pensa o seguinte, antigamente, você tinha lá o cobrador, é, do ônibus, lá do, do bonde, na verdade, essa profissão não existe mais, mas em compensação, você tem um sistema de catraca lá, do cartão, que você precisa ter alguém, para soltar aquela placa, se você, que era o cobrador, fez um curso de eletrônica, e passou a trabalhar com soldagem de placa, maravilha, mas se você não fez essa mudança, você, de fato, você ficou desempregado, e não é aquela questão, de ficar desempregada, porque a empresa, onde eu trabalhava, fechou, não, a indústria, onde eu trabalhava, ela não existe mais, e isso daí, gente, assim, é uma coisa que é muito importante, a gente precisa estar sempre atento, é por isso que a gente, aqui na universidade, a gente provoca bastante a coisa, para quê? Você não pode ficar preso numa redoma, digamos assim, achando que, ah, eu estou, isso foi colocado por alguns palestrantes, que já tivemos, né, que antigamente, você fazia um curso superior, e só pelo fato de você ter um diploma, você tinha uma garantia, de um excelente emprego, de uma vida financeira estável, isso não existe mais, isso não existe mais, isso não é ruim, não necessariamente isso é ruim, a questão é se adaptar, é a mudança de fato de era, então, é estar aberto às coisas, é estar aberto às coisas, tem um exemplo muito bom, que é do contador, né, o Pandolfo, quando ele vai falar sobre tecnologia, ele sempre fala lá do robô, do Watson da IBM, que faz 95% do trabalho do contador, e aí ele provoca, mas isso termina, vai terminar com o emprego do contador? Não, não vai, mas ele mudou completamente, eu vivenciei isso, eu vivenciei isso o seguinte, eu não sou formado em contabilidade, eu sou formado em economia, mas quando eu fiz a graduação em economia, as disciplinas de contabilidade que eu vi, principalmente as básicas, mudaram muito para hoje, o perfil de formação no contador, mudou completamente, por quê? As universidades entenderam, até o conselho entendeu, que ele precisava mudar aquilo, por quê? Se você tiver um contador, que antigamente, ele fazia, o trabalho de classificação contábil, isso de fato você automatiza, o robô vai fazer, então o contador, ele passou a ser muito mais um gestor contábil, do que propriamente um apontador de contas, então são essas transformações, você tem transformações dessa natureza, e isso ocorre em todas as áreas, e aí Vitor, eu vou voltar lá atrás, porque eu tinha uma provocação minha, que juntou aqui já, por exemplo, com a da Sônia, e que juntou aqui com a Tech Life, que é o seguinte, você falou lá de uma análise preditiva, baseado na pergunta que você faz ao Google, e o Google antecipar que vai acontecer alguma coisa. Isso. Eu acho, olha Vitor, eu acho que uns três ou quatro anos atrás, enfim, eu morava no Rio ainda, eu estava ouvindo a CBN, no carro, e estava tendo exatamente essa discussão, que era o seguinte, você tinha uma empresa, que eu não lembro exatamente onde é que era, acho que era na Inglaterra, que ela dizia ser capaz de, baseado no histórico, do indivíduo no Google, prever se aquele indivíduo ia ter câncer, cara, com uma margem alta de acerto. Então estava se discutindo o seguinte, será que o Google pode fazer isso daí? Por quê? Você tem uma correlação lá, que é o seguinte, se você faz lá uma pesquisa, vamos dizer, prisão de ventre, três meses depois você pergunta sobre, vamos dizer, queimação no estômago, daqui a dois meses, vômito, daqui a três meses, estou vendo traços de sangue, é verdade. Isso vinha um pull-up para você, dizendo, cara, procura um médico, procura um médico, porque você está seguindo uma trilha, que normalmente, quem segue essa trilha, tem um resultado final, não muito legal, e a gente sabe que, algumas doenças, se você diagnostica antes, quanto antes você tem o diagnóstico, maior é a questão, a sua taxa de cura, ela é muito mais alta. E aí tem aquela questão, que você colocou, que o WhatsApp, o Instagram, tem aquele, aquela entrevista do Zuckerberg no Senado, que ele é, ele admitiu, que mesmo com a tela, conta um pouquinho, Vitor, conta um pouquinho dessa história. É um caso bem engraçado, assim, até uma das perguntas, se eu não me engano, eu consegui acessar agora o YouTube, eu estou no chat também, estou vendo as perguntas de vocês, eu acho que o Mase deve fazer uma, fazer uma orientação ali, quanto às perguntas, mas o Zuckerberg, a grande ideia era essa, até onde vai, né, a coleta de dados, dos usuários do Facebook. E, claro, porque você, na frente do Senado ali, você não pode mentir, você tem aquela cláusula, se você mentir e tudo mais, você sai algemado, vai preso, lá no Estados Unidos, as coisas funcionam assim, você vai preso mesmo, porque se algum diretor dele, depois conta a verdade, então ele teve que contar toda a verdade, e aí ele contou algumas coisas, por exemplo, se eu, a partir do momento que você está, com o seu Facebook, você instalou o software, tem aquilo lá, porque a colega perguntou, mas o professor ali, perguntou ali no chat, professor, eles podem coletar esses dados, mas quando você instala o software, qualquer software, a primeira coisa que você fala é o seguinte, deseja permitir, aí você vai lá, permitir, 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 eles pediram ali quase a sua alma, a verdade é essa, e você acaba permitindo que eles coletem dados da câmera, coletar dados da câmera, dados do áudio, do microfone, é isso, você instalou o Facebook, deixou fechado, o Zuckerberg teve que admitir que sim, ele fica monitorando o ambiente, tanto imagem, quanto áudio, imagem por quê? Se ele conecta, ele consegue ter o algoritmo, que é muito simples, esse algoritmo é muito simples, estava programado para eu fazer, em tempo real, um algoritmo desse aqui, daria uns sete minutos, mas não, eu deixo para a próxima, mostrar para vocês um algoritmo desse, funcionando, que ele capta uma imagem, e ele diz, por exemplo, ele usa a boné da Nike, então eu vou oferecer para eles o produto da Nike, enfim, resumo a história, ele teve que atestar que isso é verdade, isso acontece, a partir do momento que eu tenho o Facebook, ele monitora em tempo real, inclusive a câmera, a câmera, ele sabe onde, quem você é, aonde você está, qual é o seu entorno, qual é a roupa que você usa, e tudo mais, e aí lá no Senado, ao mesmo tempo, usaram uma coisa que ele, que a Microsoft desenvolveu, foi uma das prioneiras, mas muitos outros, muitos empresas já desenvolveram, como a própria IBM, que é uma detecção facial, e ou seja, começaram a coletar as emoções dele, e tentar identificar quando que ele estava nervoso, e em um desses momentos, ele estava um pouco nervoso, e perceberam isso, muito legal essa história, coloquem isso lá no YouTube, vocês vão achar, esse vídeo, do rosto dele sendo monitorado, e as emoções dele sendo monitoradas, lá na fala no Senado, mas e aí, Márcia, mais alguma coisa que você tenha, e aí, o doutor Vitor, que a Sônia coloca aqui, essa captação de imagem de conversa, sem a nossa autorização, não seria uma invasão, a nossa privacidade, a dúvida é, você autorizou, ou não autorizou? Em verdade, a partir do momento que você, permito, aí é a questão da, né, mas aí você permite ela coletar, aí existe uma outra lei, que está sendo discutida muito, no Congresso, aqui no Brasil, que é a lei de proteção a dados, que uma coisa é você coletar, outra coisa é você distribuir, ou utilizar esses dados, junto com terceiras empresas, e isso que é muito ruim, inclusive, a gente teve problemas nas eleições dos Estados Unidos, já por causa desse tipo de coisa. Verdade, verdade, assim, uma coisa até, parece ficção, né, que a Cambridge Analytics, estava operando junto com o Moscou, mas enfim, sobre essa questão que você colocou, Vitor, pessoal, eu acho que a gente não teve ainda, um tema sobre esse aqui nos nossos webinários, já anotei aqui, a gente tem que trazer alguém para falar sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que isso aí está em discussão hoje no Brasil, e vai impactar diretamente esse tipo de caso, porque, Vitor, como colocaram aqui para a gente, foi o seguinte, na instalação do software, peraí antes aqui, permitimos a imagem e o áudio para futuramente gravarmos um vídeo e postar, por exemplo, não é para permitir que nos monitorem 24 horas, então, de fato, é isso daí, você aceita uma coisa, acreditando em algo, mas no final a gente tem, acaba tendo uma situação diferente. Verdade. Vitor, Oi. Fazer uma pergunta aqui. Fala. Pensando aqui, pensando aqui, por exemplo, o pessoal aqui, que eu estava falando de Netflix, filmes no Netflix que você recomenda para a gente se interar aí sobre essas revoluções tecnológicas que vivemos. Tem alguma dica? Ou no YouTube? Olha, rapaz, eu sigo muitos canais, entendeu? Eu sigo alguns canais, como, por exemplo, Nerdologia, é um desses canais que eles sempre trazem, existem os canais da Tech Tudo, Olhar Digital, todos esses canais são muito bons, assim, eu poderia, de repente, preparar algumas recomendações para cada sub-tema, né, porque em termos gerais, esses canais, o Olhar Digital, Tech Tudo, Tech Mundo, eles são muito bons, tá? Filmes, assim, existem alguns filmes que fazem uma brincadeira, algumas brincadeiras com essas tecnologias, e aí eu recomendo o Black Mirror, Black Mirror, eles fazem algumas sátiras, e na verdade, é muito interessante, porque com essas sátiras, nós somos capazes de começar a criticar, né, e baseado na crítica, é nós construirmos mais um conhecimento sobre essas tecnologias, vocês já ouviram falar no Black Mirror, né, enfim, eles são seriados, eles são aclamados já, mas eles fazem seriados, né, são episódios com vários tipos de, né, de temas, e eles têm muito sobre as tecnologias, e essa invasão de privacidade, por exemplo. Fazer uma pergunta aqui, Vitor, é pesada. Manda ver. Normalmente, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de coisas positivas, e coisas negativas, tem? O que você acha? É, Marcos, eu acho que, sim, mas eu não vejo como sendo, da tecnologia, e sim, muitas vezes, do ser humano, e como ele usa. Eu acho que a tecnologia, ela vem, ela pode ser usada tanto para o bem, quanto para o mal, como essa questão mesmo, da análise de dados. Nós podemos usar, essa análise de dados, para tentar inferir, por exemplo, ou predizer, uma anomalia no seu corpo, para tentar te ajudar, mas a gente pode usar isso para o mal também, por exemplo, para investigar a sua vida, saber seus horários, e alguém, de repente, por exemplo, atentar contra a sua vida, da sua família. Então, até hoje, nós estamos muito conectados. E esses dados, eles estão aí na internet. Se você botar meu nome todo no Google, você acha a minha vida inteira, praticamente. E agora, está acontecendo uma coisa mais legal, assim, mais legal, mais disruptiva, que é o seguinte, as casas estão ficando inteligentes. Eu aqui em casa, eu já fiz, a tecnologia está muito acessível, que é aquela internet das coisas, eu nem cheguei a colocar o vídeo, mas é uma casa toda conectada. Eu chego na minha casa aqui, eu falo assim, ok, Google, apagar as lâmpadas, ou apagar jardim, acender a luz da sala, já acende tudo, ligar TV, tudo por áudio, porque existem uns dispositivos bem baratinhos, assim, eu posso até depois mostrar, vou publicar no Instagram esses dias aí, para, de repente, quem começar a seguir ver, que você conecta lá dentro do interruptor, e você ativa pela rede, com um appzinho, controle de voz, você pega o controle de voz do assistente, e aí, se tua casa está conectada, um dia alguém pode tentar invadir essa rede, por exemplo, abrir o portão da sua garagem. Então, assim, a tecnologia, ela pode, sim, ela sempre permite inovações, mas ela tem que saber ser bem utilizada, e a gente tem que ter bem, bastante, regulamentações também, como a questão da lei de proteção aos dados, tá? Muito bom, Vitor, muito bom. Olha, Vitor, infelizmente, já são agora, o que? Cinco da tarde, três minutinhos, já estamos chegando no final aí, desse nosso webinar, é impressionante como é que essa hora passa rápido, principalmente, boa, né? Principalmente quando a gente está fazendo algo interessante, quando a gente não está, não está fazendo algo legal, é impressionante como demora, agora, quando está gostoso, boa, literalmente, boa. Já vamos deixar aqui, Vitor, a gente, fechando aqui, a gente já tenta montar aí uma agenda, algumas próximas vindas suas, debatendo, esses temas ligados à tecnologia, a parte de engenharia também, tentar trazer mais para esse canal aqui, debates sobre engenharia, né? Sobre parte de tecnologia, na engenharia, na engenharia, mais especificamente. Perfeito. Palavras finais para o pessoal aqui do YouTube? Sim, eu queria agradecer muito a participação de vocês, dizer que eu fico fascinado com esses temas, parabenizar a Cândido e a esse grupo maravilhoso que a gente tem aí, por trazer essas palestras, por propiciar essas palestras com pessoas que têm alguma experiência na área, porque o que a gente está vendo hoje são essas sessões de lives, onde todo mundo discute tudo, às vezes, né? E, claro, sim, todos nós somos críticos, mas é bom quando nós temos alguma base, nós temos alguma experiência, porque a gente pode realmente ajudar a construir aquilo, como você falou, um cidadão crítico, conscientizado, e agradecer muito a Cândido e aos nossos ouvintes, a galera que está aí, a galera que vai assistir depois também, eu acho que vai ficar isso aí, vai ter o acesso gravado, mas, enfim, é isso, Marcos, é agradecer, e dizer que eu estou sempre aí, o que precisar, eu vou trazer temas, sim, mais na engenharia, mais específicos. Vitor, muito obrigado, foi muito bom, vamos montar aí a nossa programação, e, gente, essa semana, essa semana, temos aí uma semana recheada de temas transversais, interessantes à nossa formação, amanhã, às 16 horas, teremos a presença do Bernardo Pontes, o Bernardo que é publicitário, marqueteiro do futebol, passou aí por grandes clubes, trabalhou na Copa do Mundo, enfim, atualmente ele é o gerente de marketing do Flamengo, vem conversar com a gente sobre o impacto dessa pandemia do Covid-19, no mercado de esportes no Brasil, no mercado de futebol, acho que vai ser um debate, assim, bem bacana, vai trazer coisas aí, que a gente vê no nosso dia a dia, mais um impacto econômico, numa área bem específica. A gente vai ficando por aqui, vamos encerrando o nosso 45º webinar. Mestre Vitor, mais uma vez, agradeço demais a sua participação, muito bom, muito bom, e vamos ver quando que você volta. E, gente, da mesma maneira que a gente termina, que a gente inicia, eu termino normalmente da mesma forma também, o mundo parou, mas a Cândido Mendes não para para você não ficar parado. Um forte abraço e até amanhã às 16 horas.